Paulo Oliveira, Vice-Presidente do Centro de Menores de Ciências de Biologia do Celular, ao mesmo tempo investidor principal do Laboratório MitoXT, de Toxicologia Mitocondrial e Terapêutica Experimental. O nosso grupo de investigação preocupa-se muito com o papel de mitocôndromos, as centrais energéticas das células, para além de ter muitas duas funções, que muitas vezes não é muito claro para muita gente, qual o papel de mitocôndromo em várias patologias. Mas, nomeadamente, aquelas que estão ligadas ao envelhecimento e também aquelas ligadas a estilos de vida que não são os adequados. Nós temos uma série de projetos de enxenamento no grupo, desde doença de Parkinson, por exemplo, a estrutura cerebral amiotrófica, obesidade. E, portanto, também desenvolvemos nesse processo intervenções que possam ajudar a mitocôndria, que tem nas nossas células todas, exceto os glóbulos vermelhos, como é que podem ajudar a resistir ou a ser mais potentes para resistirem a certas patologias ou para evitar ter este processo de dano que ocorre ao longo do envelhecimento. Em terceiro ano, tive uma cadeira chamada Fisiologia Celular, com o professor António Moreno, e por algum motivo que eu ainda não consegui identificar, eu sempre achei muita piada automática das mitocôndrias, ou seja, as nossas organelas produzem energia nas nossas células. Eu, na altura, não sabia o que era o CNC, confesso. Depois de começar a fazer o estágio, é que percebi o que era o CNC. Ele fazia parte do CNC, já estava formado, infelizmente, e foi aí que eu tive o meu primeiro contacto com o CNC. Na altura, era o professor António Pato Carvalho, ainda o diretor do CNC, e foi aí que comecei a perceber um bocadinho a magnitude, o alcance de tudo o que se fazia no CNC. Para além da investigação de ponta que fazemos, nas três áreas que compõem o CNC, é muito importante termos a consciência que o CNC é uma escola. E só isso já revela muita coisa. Há muitos investigadores que fazem aqui os seus mestrados, os seus doutoramentos, os seus pós-doutoramentos, e que depois saem daqui para constituir grupos de investigação. Isto é algo que, se calhar, nós não temos tanta consciência e é crítico. Portanto, na área das mitocôndrias, nós somos um instituto, o Centro de Investigação em Portugal, que tem uma investigação a este nível mais pujante e com mais impacto. E há muitas pessoas que vêm aqui e performam grupos de investigação, quer em Portugal e até levam para o pós-estrangeiro e para seus grupos lá no estrangeiro. Isto é uma coisa muito crítica. E quem fala na área do metabolismo, onde nós nos inserimos, fala também na área das terapias, nas neurociências. Portanto, é um centro que faz investigação de ponta, que cria escola, e que tem também um papel muito importante na literacia científica. Cada vez mais o que nós fazemos vai ter um impacto muito elevado a nível científico, a nível económico, através de novas empresas que vão estar a nascer do próprio CNC, a nível clínico, através da interação com os hospitais da Universidade de Coimbra e outros hospitais, e também da própria parte da sociedade. Não só indiretamente porque geramos novas terapias, geramos conhecimento de saúde, que depois vai ter um impacto, mas também da parte da literacia, porque só uma cidade informada é que vai perceber a importância que nós fazemos aqui no CNC e no outro centro de investigação. Legenda Adriana Zanotto